Olá, seja muito bem-vindo a mais um Tech Startups edição agrodigital. No nosso programa sempre recebemos pessoas que são referência e estão ajudando a transformar o nosso agronegócio. O nosso assunto de hoje é o universo da Bolsa de Valores. Para isso vamos receber a Roberta Páfaro, especialista em agronegócio. Roberta, obrigada pela sua participação. Eu queria que você já começasse até se apresentando e falando também da sua trajetória no agronegócio. Bem-vinda. Muito obrigada, Raíssa. É uma honra realmente estar aqui com vocês. Bom, eu começo falando que sou uma apaixonada pelo agronegócio. Faz 15 anos, mais ou menos, na minha trajetória e trabalhando direto com o agro. Eu sou formada em jornalismo, fiz um MBA em economia, agora estou fazendo um mestrado em agronegócio e nesse meio tempo eu me especializei na gestão de risco, ré de comercialização no agronegócio. Então, um pouco dessa, esse é o meu expertise. E também sou coautora do livro Mulheres do Agro, que eu, durante a minha trajetória, realmente eu conheci, tive a oportunidade de conhecer várias mulheres aí no caminho e muito feliz com isso e muito feliz de ver a participação também da mulher no agro. Muito bem, vamos falar um pouquinho mais desses assuntos, mas também já queria te perguntar sobre o mercado de commodities agrícolas. Como está, Roberta? Bom, vamos lá. Antes da gente falar um pouquinho do commodities agrícolas, eu queria voltar até para a gente falar do mercado de commodities de uma maneira geral. Então, a gente falando commodities agrícolas, energéticas e metálicas. A gente fala muito de um super ciclo de commodities, mas com essa retomada da economia dos Estados Unidos e também na Europa, de uma maneira geral, eu vejo isso como um rebote. Então, por isso que os preços estão altos, por isso que a gente está vendo realmente essa volatilidade no mercado, justamente por essa retomada na economia e não como um super ciclo. Eu não acredito, eu não vejo como um super ciclo. Agora, pensando no mercado de commodities agrícolas, principalmente quando a gente fala de milho e soja, a gente vê ainda mais volatilidade. Por dois motivos. Primeiro, oferta e demanda, quando a gente olha realmente o quanto que China, principalmente quando a gente fala que é o nosso maior comprador de alimentos do mundo, não só do Brasil, e também quando a gente fala da oferta. Um exemplo, o milho. A gente teve um atraso no plantio do milho, depois uma sequência de problemas climáticos. Agora, recentemente, geada. O que aconteceu no Paraná, que é o segundo maior produtor de milho do país, já está estimando aí uma perda de 50% da safra. Quando a gente pensa nisso, isso é um choque de oferta. E o que a gente vai ver? Preços subindo. Então, consequentemente, a gente vê na bolsa esses preços cada vez mais altos. Então, por que disso? Vai continuar dessa maneira? A gente já começou, o Brasil já começou a importar milho de outros países. Então, justamente para atender essa demanda interna. Quando a gente fala de milho, milho para ração e milho também para alimentos. E isso a gente vai sentir daqui a pouco no nosso bolso. Como consumidores, nós também vamos encontrar alimentos mais caros por conta desse choque de oferta do milho. E qual o panorama, então, para commodities que não são agrícolas? Queria que você falasse um pouquinho dessa diferença entre as agrícolas e as de minério, por exemplo. Sim, vamos lá. É sempre legal a gente falar commodities, uma palavra difícil. Nada mais é do que mercadoria. Então, quando a gente pensa essas mercadorias numa commodity, a gente fala de soft commodities e fala também de hard commodities. Soft, que a gente chama leves, na verdade são aquelas que são plantadas. Então, elas são colhidas. Então, como a gente fala, soja, milho, algodão. Então, realmente elas, café, que são negociados em bolsa também. Por quê? Porque são commodities que trazem alimento, que são precificadas internacionalmente, que são consumidas no mercado internacional. Então, elas são as soft commodities. Quando a gente fala hard commodities, a gente está falando daquelas que são extraídas. Então, a gente fala mais de petróleo, ouro, prata. Então, elas se comportam de maneiras diferentes. Então, a gente tem que entender o que, como que move o preço de cada uma delas. Quando a gente fala das commodities, elas são muito peculiares. Então, por exemplo, o café, como a gente viu recentemente. Preços altos também. Por quê? Porque foi afetado pela geada e teve uma quebra na safra, que já tinha um ciclo bianual, que essa já era uma safra esperada para ser um pouco mais, realmente um pouco menor. Então, agora com o impacto das geadas, de novo, vamos ter menos café. Então, o que acontece? O preço sobe. O preço, na verdade, ele reflete. O que é a bolsa? Na verdade, a bolsa, ela reflete as compras e vendas de contratos. Então, ela está representando ali, está formando o preço do mercado, de quem está comprando e vendendo o café, por exemplo. Então, a gente está falando café, vale a mesma dinâmica para milho, vale a mesma dinâmica para soja e também para o petróleo. O petróleo vale nessa dinâmica de oferta e demanda, sim, mas o petróleo ainda tem um ponto super importante, que é a questão dos países produtores. Então, cada um, quando tem essa reunião da OPEC, a gente se realmente vê, vai produzir menos, a gente vai diminuir um pouco a produção, fechou a torneirinha lá, então realmente isso pode afetar o preço, pode aumentar um pouco o preço em cotação de bolsa. Então, tem vários fatores e é interessante isso, que é o mais legal de commodities, é que cada uma tem que ser analisada e é por isso que a gente vê os especialistas realmente em commodities, os consultores, cada um olha um segmento, um mercado, porque ele é realmente bastante complexo e apaixonante. E nesse cenário, Roberta, qual a importância do RED e o que é o RED? Muito bem pontuado, Raíssa. O RED nada mais é do que proteção. Então, o RED, se a gente for traduzir ao pé da letra, ele significa cerca. Para que serve uma cerca? Para proteger uma casa, não é? Então, esse significado é muito importante, gente, mitigar riscos. E isso é algo que o brasileiro, o produtor, o comprador de grãos, eles precisam incorporar de uma maneira geral essa gestão de risco. Por quê? Como a gente está falando aí do problema do milho, como a gente está falando do problema do café, o que acontece? O comprador de milho, a indústria que vai consumir para transformar em ração, por exemplo, para o frango, ou então transformar em alimento que a gente vai consumir, ela pode comprar antes esse contrato, ela pode comprar antes esse milho, comprar na bolsa antes, quando o preço está mais baixo. E depois ela vai poder aproveitar, se o preço subir, ela vai ter essa diferença e vai conseguir comprar no mercado à vista. Então, a mesma coisa para o produtor. Quando o produtor faz o HED, o HED pode ser feito através de contratos futuros e opções, falando no mercado de bolsa, tá? Então, você pode fazer HED também no mercado a termo, como a gente fala, mercado a termo que é um contraparte, então, comprador e vendedor vão combinar realmente essa venda. Você também pode fazer o HED, por exemplo, de câmbio, né? Que você faz com o banco, muitas vezes. Então, são diversas maneiras que você tem que avaliar. Por exemplo, a soja, se a gente pensar, como precificar a soja? A soja, a gente tem que sempre olhar o preço de soja Chicago, o preço Brasil, que muitos chamam de basis ou prêmio, que na verdade nada mais é do que o valor de soja Chicago menos, esse realmente o preço local da soja comercializado no país, no local. Então, isso vai ser o basis, o prêmio. Esse valor, na verdade, tem que ser levado em consideração. Então, a gente tem que pensar, como precificar a soja? Câmbio, muito importante, porque a gente negocia a soja com valor de dólar, a gente negocia em dólar, mas a gente recebe em real. Então, a desvalorização do real, ela é muito positiva para o produtor, por exemplo, porque ele vai receber mais reais por saca de soja. Então, esse é um ponto. Dólar, prêmio, o valor local, o quanto está sendo precificado naquela região, e também o preço Chicago. Então, essa é uma maneira de precificar e entender essa comercialização. Para fazer essa comercialização, você pode utilizar o mercado a seu favor. Como eu sempre digo, você pode entrar no mercado e vender no mercado antes, para aproveitar uma alta de preços. Então, você pode travar esse seu preço e receber lá na frente, garantir que você vai receber, por exemplo, 100 reais a saca de soja daqui três meses, quatro meses, quando você tiver a sua produção. Tem que usar o mercado a favor. A gestão de risco é importantíssima para toda a cadeia do agronegócio, para todos que estão antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira. Então, quanto mais a gente tiver essa profissionalização, melhor vai ser. Até, Raíssa, eu quero te contar algo que é muito interessante do mercado dos Estados Unidos. Eu já fiz vários tours de safra nos Estados Unidos, inclusive naquele cinturão agrícola, e conversando com o produtor, eu perguntei para ele em 2019, quando teve todo aquele problema climático lá nos Estados Unidos, aquela dúvida do que viria da safra ou não, que agora a gente vive um momento também parecido, do impacto, o que vai acontecer, se realmente vai ter uma quebra de safra ou não, mas aquele momento foi bem complicado. Então, conversando com o produtor, Raíssa, foi muito engraçado, porque ele me disse assim, nossa, Roberta, eu já entrei na Bolsa, eu não gosto de negociar com o contrato futuro, porque eu tenho que pagar margem, porque eu tenho que pagar ajuste diário, mas eu negocio opções, que opções elas nada mais são do que como se fosse um seguro. Então, você paga uma vez e você está protegido com aquele preço. E ele me disse assim, Raíssa, não, porque eu já vendi, inclusive, o meu milho para março do ano que vem. Isso foi setembro, gente. Eu falando com ele em setembro, mas ele viu que aquele preço que estava sendo negociado naquele momento na Bolsa, seria muito bom para ele, porque já estava precificando uma queda, uma quebra de safra. E, consequentemente, ele queria aproveitar isso para poder vender lá na frente, mas aproveitando o valor daquele momento. Então, ele negociou opção. Então, é muito importante. Red, ele pode ser feito de diversas maneiras, mas na Bolsa são através de contratos futuros e contratos de opções. O mercado está aí. Roberta, e como a gente pode explicar a diferença de mercado de capitais e Bolsa de futuros mercadorias, por exemplo? Raíssa, ótimo ponto, porque isso tem uma confusão enorme. Muita gente pergunta para mim, nossa, Red é investimento? Não, gente, Red não é investimento. Red, como a gente falou antes, é proteção. Então, realmente, é você fazer uma trava de preço para garantir a sua rentabilidade, caso, realmente, o preço da commodity caia. Falando isso no nome do produtor, pensando no produtor. Mas para diferenciar Bolsa, mercado de capitais, gente, é realmente investimento. Então, quando a gente fala de ações, a gente fala, ah, eu quero investir no agro. Você pode investir no agro, você pode comprar ações de empresas, por exemplo, que estão relacionadas ao agro, de frigoríficos que estão listadas na Bolsa. Você pode, inclusive, agora, negociar o FIAGRO, que é uma nova ferramenta que está chegando. Então, você tem diversas maneiras. Agora, empresas também que abriram capital. A gente teve, esse ano, quatro empresas do agro que abriram capital na Bolsa. Então, você pode comprar essas ações e ter uma exposição ao agronegócio. Mas isso é um mercado de investimentos. Quando a gente fala do mercado de futuros, Bolsas de Futuros e Mercadorias, elas são para você fazer hedge. Elas são para fazer esse gerenciamento de risco. E elas também auxiliam nessa descoberta de preços. Porque quando a gente olha lá, realmente, na tela, a gente fala, nossa, quanto está o preço? Qual o preço da soja hoje? Então, por que fica essa referência? A gente olha na tela da Bolsa de Negociação. Por quê? A Bolsa de Futuros e Mercadorias, ela realmente reúne. A gente tem a Bolsa de Chicago, a gente tem a B3 no Brasil. Ela reúne compradores e vendedores. Quando você tem compradores e vendedores, tem uma formação de preço. Então, essa é a função da Bolsa de Mercadorias e Futuros. Formação de preço e gerenciamento de risco. Então, essa é a diferença. O mercado de capitais, ele é para investimento. Então, que isso fique bem claro, para que não tenha nenhuma dúvida. Então, quem tem o grão físico, realmente, tem o lastro com o grão físico, seja o comprador de grão ou o vendedor de grão, ele precisa fazer uma gestão de risco. Então, onde ele pode fazer? Na Bolsa, utilizando o mercado, na Bolsa de Mercadorias e Futuros, utilizando contratos futuros ou opções, que são como seguros de safra. Então, essas são as alternativas. Ah, Roberta, eu quero investir no agro. Como é que eu faço? Investir no agro? Você vai, então, para o mercado de capitais e analisa as possibilidades que você pode ter para fazer esse tipo de investimento. Roberta, quando a gente fala de Bolsa, realmente, como você falou, é um assunto que gera muitas dúvidas. Eu queria saber quando se trata do agro, quais são as principais dúvidas dos produtores antes de dar o primeiro passo, enfim, nas suas consultorias, nas suas palestras. O que você nota que o pessoal sente mais dificuldade dentre tantos assuntos? Olha, Raíssa, primeiro, eu diria que é o negacionismo. Falar, não, isso não é para mim. Isso está distante. Não, isso é muito difícil. Mas, assim, voltamos ao início. É o conhecimento, é a educação, é entender como utilizar a Bolsa a seu favor. Então, realmente, quando ele começa a compreender que ele tem essas ferramentas e elas podem ser utilizadas, é um fácil acesso à Bolsa, você consegue negociar a B3, você consegue negociar a Bolsa de Chicago, você consegue negociar a Bolsa de Nova Iorque, quando a gente fala de contratos de café, realmente, é suco de laranja, então, açúcar são os contratos da Bolsa de Nova Iorque que são referência, a Bolsa de Chicago a gente fala mais de grãos, então, soja, milho, trigo, e também a B3 aqui, muito forte na questão, realmente, do milho, porque o milho tem toda uma peculiaridade aqui no mercado interno de precificação, então, é bastante interessante, mas, assim, o que eu percebo é essa dúvida e também é, ah, mas eu vou ter que ficar pagando margem? Eu vou ter que pagar margem inicial? Bom, de onde que eu vou tirar depois para fazer esse ajuste de posição? Porque o que tem que ficar bem claro, quem está no mercado futuro, quem entra para fazer RED, ele tem que ter o lastro, o mercado físico, então, seja ele o comprador de novo ou o vendedor de grãos, por quê? Porque, por exemplo, eu sou uma produtora, eu vou vender para você, Raíssa, eu vou vender mil toneladas de soja, nós combinamos aqui e lá na frente, eu vou vender na Bolsa, eu vou vender na Bolsa para garantir o meu preço, você, como compradora, você vai entrar na Bolsa também e vai comprar essas mil toneladas de soja, então, você pode entrar, eu não vou saber quem é você, você não vai saber quem sou eu, mas a gente está fazendo isso para ter uma garantia de rentabilidade, o produtor, a rentabilidade e o comprador de grãos para garantir que ele não vai ter que pagar mais por aquela commodity lá na frente. Então, isso que é importante, quem não tem grãos, quem não tem nenhuma relação com o grão e está entrando nesse mercado, ele está especulando, ele está tentando ter um retorno financeiro daquela posição que ele está tomando no mercado e isso é ótimo, não é algo ruim, quando a gente fala dos especuladores, o especulador é o banco, o especulador é o fundo de investimento, eles entram sim para negociar esperando um retorno financeiro de centavos ali, mas é muito importante porque ele traz essa liquidez no mercado, ele possibilita que eu, compradora, eu, vendedora, você, compradora, que a gente entre no mercado e saia com muita facilidade. Roberta, você já falou sobre commodities, explicou um pouquinho sobre os preços, queria retomar esse ponto e falar um pouco mais sobre o que pode afetar os preços das commodities. Vamos lá, Raíssa. Primeiro, vamos falar, oferta, demanda, tem que sempre olhar. Então, qual que a gente está sofrendo um choque de oferta agora do milho? O preço está subindo. Então, quando a gente tem uma demanda muito alta da China, por exemplo, que é o nosso maior comprador de alimentos hoje, do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo de uma maneira geral, então, vai continuar comprando? Eles vão continuar consumindo? Eles vão comprar mais milho no ano que vem? Eles vão comprar mais soja? Então, quando a gente começa a olhar essa dinâmica, a gente consegue avaliar para onde vai o preço. Clima, outro ponto fundamental. Então, a gente tem que ver, vai ter um laninha? De que maneira isso vai afetar? Como que isso pode afetar a produtividade e, consequentemente, a oferta de grãos? Então, esse é um ponto muito importante. Então, oferta, demanda, clima são os principais, mas a gente também tem que pensar em outros fatores, como, por exemplo, a soja. Agora, tem um movimento nos Estados Unidos e na Europa por combustível limpo. Então, deve aumentar muito o consumo de óleo de soja, justamente para misturar no diesel. Então, o biodiesel, eles devem ter um aumento de demanda. Vai aumentar ainda mais a demanda de soja. E, de acordo com o SDA, o relatório, que é produzido pelos Estados Unidos e bastante conhecido pelo mercado, ele já aponta que a gente está em um nível de estoque, uso, realmente, da soja, nível mais baixo de todos os tempos. Então, se a gente tem menos soja no mercado, já vai ter menos estoque e aí vai ter maior demanda. Como vai ficar a produtividade? Se for afetada pelo clima? Então, realmente, a gente tem que avaliar todos esses fatores quando a gente fala do mercado agrícola, principalmente de grãos. A gente está falando mais de milho e soja. Como eu te falei, cada commodity tem uma dinâmica um pouco diferente, mas, basicamente, pensamos em oferta, demanda e clima. São pontos primordiais. Interessante. Roberta, agora vamos falar mais do seu trabalho. Você lançou uma mentoria descomplicando o agro. Querer que você explicasse de onde surgiu essa ideia e como você desenvolve esse trabalho. Raíssa, justamente por essa demanda que a gente vê de falta de conhecimento, muita gente quer aprender, muita gente quer entender o agronegócio. E não só falando das cadeias do agro, porque muita gente não tem uma visão de que a gente tem o antes da porteira, o dentro da porteira e o fora da porteira. Então, a gente tem esses diversos setores que formam o nosso agronegócio. Então, realmente, como que ele funciona? Como que é essa dinâmica? qual é a área que produz, qual é a relação realmente da produção ali com a agroindústria? E a partir disso, como fazer essa comercialização? Como falar de rede? Como entender como utilizar o mercado? Realmente, quais são as possibilidades de comercialização para que realmente essa rentabilidade seja garantida para o produtor? Ou a indústria também consiga comprar num preço muito bom e consiga manter realmente a produção dela sem nenhum problema na produção de alimentos e até a exportação. Então, toda essa cadeia, o Descomplicando o Agro surgiu justamente daí, porque eu e a Andréia Cordeiro, uma grande amiga e superprofissional também do mercado agro, 20 anos aí de estrada também, eu e ela conversando, começamos a entender que a gente precisa voltar um pouquinho e começar ali, passo a passo, e entender como que a gente desmistifica e a gente aproxima o mercado, tem que aproximar o mercado, o mercado está aqui, são essas ferramentas que devem ser utilizadas e a gente pensa muito na agricultura familiar, a gente pensa muito na própria agricultura empresarial, você vai falar, a agricultura familiar também é empresarial, então você tem que entender que hoje a gente tem que, o agricultor, ele tem que se enxergar como uma empresa e para isso ele precisa de um planejamento financeiro para poder entender como que funciona, o quanto ele gasta para produzir e a partir daí como que ele pode fazer essa comercialização para garantir essa rentabilidade dele, olhando isso para o produtor. Então a gente trouxe nessa mentoria Descomplicando o Agro, a gente quis trazer um pouco mais de informação e quebrar alguns paradigmas, algumas dúvidas, alguns pontos que realmente ainda as pessoas não compreendem, então o foco dessa mentoria não é só para agricultor, não é só para realmente a pessoa que está atuando dentro ou fora da porteira, é realmente para quem quer aprender um pouco mais desse universo do agro, e realmente esse relacionamento com o mercado de commodities, porque realmente isso é encantador, eu adoro, sou apaixonada e realmente está aqui, está fácil, não é difícil, gente, a gente tem que tirar isso, essa mentalidade de que está muito distante, está muito difícil, então a gente quer aproximar esse mercado e cada vez mais para fortalecer o nosso agro. Ótima iniciativa e falando no agro, você é uma das autoras do livro Mulheres do Agro, queria que você falasse um pouquinho também desse trabalho que foi desenvolvido e que desafios a gente ainda tem aqui no nosso setor, Roberta? Raíssa, você também é uma mulher do agro, porque afinal de contas trabalha no agro mais, então parabéns pelo seu trabalho e eu acredito que a gente tem que se fortalecer cada vez mais, a mulher já está há muito tempo, hoje 30% de acordo com o IBGE, 30% das fazendas realmente do Brasil são tocadas, são lideradas por mulheres e o livro ele nasceu de uma conversa de uma das primeiras apresentações que eu fui fazer sobre mercado lá no Mato Grosso em Rondonópolis com uma produtora rural, a Norma Gato, queridíssima, e ela me contou a dificuldade que ela passou porque ela não conhecia nada da fazenda, o marido dela foi assassinado, ela teve que lidar com toda a situação com três filhos pequenos e começar a entender como é que funcionava isso, então o nosso objetivo era realmente contar histórias como essa, em cada capítulo a gente falou um pouquinho, então por exemplo, tem o capítulo da pecuária, então a gente fala um pouco da pecuária no Brasil, tem o capítulo das mulheres do futuro que é realmente falando um pouquinho desse mercado, as mulheres que atuam no mercado, a gente tem capítulo também para falar de sucessão, então de uma maneira geral cada capítulo traz exemplos de mulheres que foram à frente do seu tempo, que conseguiram superar esses desafios e conseguiram trazer também soluções dentro do ambiente que elas estavam, que elas estudaram e se capacitaram para fazer cada vez mais a diferença, então eu creio que esse seja um livro não só para mulheres, mas para homens também, porque eu acho que juntos somos todos mais fortes, a gente pode fazer realmente a diferença, cada um atuando em uma parte, porque tem muito, muito dentro de uma fazenda, por exemplo, tem tanta atividade, então o homem, ele gosta geralmente às vezes de cuidar do campo, cuidar da produtividade, e eu vejo muitas mulheres trabalhando mais nessa parte administrativa e de comercialização, e o diferencial para mim é que as mulheres têm uma ideia, elas têm uma mente mais aberta, periférica, uma visão periférica, e isso é muito interessante, a gente vê aí o SG que veio para ficar, e cada vez mais dentro do SG, da governança, isso também demanda uma diversidade, então eu acho que essa diversidade, ela cada vez mais veio para provar que faz realmente muita diferença. É verdade, Roberto, a gente tem acompanhado esses avanços. Roberto, o nosso tempo vai chegando ao fim, eu queria demais agradecer a sua presença, muito obrigada pelo seu tempo, pelas explicações que você deu, acho que ficou bem fácil de entender essa dinâmica da Bolsa, Red, foi uma conversa muito esclarecedora para os nossos produtores, e antes de você se despedir, queria que você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando e passasse também os seus contatos para quem quiser saber mais sobre a sua consultoria, onde pode achar. Raíssa, muito obrigada pela oportunidade, realmente quem tiver dúvida de Red, quiser me procurar, enfim, eu estou nas redes sociais, Roberta Pafro, LinkedIn, também estou no Instagram como Roberta Pafro, lá eu compartilho bastante conteúdo com relação à Bolsa, como que essa negociação, essa comercialização, então fiquem à vontade para me encontrar aí nas redes sociais, a gente com certeza vai trocar bastante ideia e aprender um com o outro, porque quando a gente tem essa oportunidade de conversar e conhecer os dois lados, é realmente aí que a gente cresce juntos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Roberta, sou uma seguidora sua, aprendo muito com você, parabéns pelo seu trabalho, seja sempre bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Raíssa, um prazer, um prazer estar com vocês. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Bom, pessoal, o nosso programa vai ficando por aqui, muito obrigada pela sua audiência, aproveita para seguir a gente lá nas redes sociais, no Instagram, arroba AgroMaisTV, no Facebook, AgroMaisTV e no YouTube, youtube.com.br AgroMaisTV. Lá você consegue assistir esse e outros programas aqui do AgroMais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.